Nos cacifos da EB23 de Lourosa, há as chamadas por atender e alarmes a gastar bateria. A escola proibiu o uso de telemóveis e para a direcção esta foi das melhores decisões que tomou. Eu acho que a nossa escola, pelo facto de não usar os telemóveis, livramos aqui de um sem número de problemas, nomeadamente alguns crimes que se cometem nas escolas e que os alunos nem sequer têm consciência que é um crime. O filmar um professor na sua aula, o divulgar nas redes sociais, o fotografarem-se e fazerem filmes deles próprios e também colocarem nas redes sociais quando são menores. Portanto, essa parte que é da responsabilidade dos pais, nós aqui não temos esse problema. Porque eles, não usando, não competem à escola coordenar e supervisionar esse problema. O telemóvel é também uma arma de agressão e ameaça. O chamado bullying ganha assim uma nova dimensão que expõe os menores a uma vergonha potencialmente global. Pais, alunos e professores aplaudem a ideia. Eu achei uma boa iniciativa, sendo que assim nós íamos conviver muito mais com as pessoas e que não íamos estar sempre no telemóvel. Muita gente quando está no telemóvel está parado, em vez de falar com os colegas estão a mandar mensagens. Eu acho que é sempre uma boa ideia para isto. Eu acho que é uma boa iniciativa, porque assim temos mais tempo nos intervalos para convivermos uns com os outros. Não têm tanta timidez em falar e pronto, são mais maleáveis, mais ágeis na língua, na comunicação, física, presente. Os telemóveis são recolhidos na primeira aula de cada dia e devolvidos no fim da jornada letiva. A EB23 de Lourosa quer assim servir de exemplo de uma medida de sucesso, para a qual haja uma petição para que se transforme em projeto de lei que aplique em todo o país.